Uma verdadeira tragédia. No último sábado, 16 de setembro, um grupo de 12 pessoas se dirigia a Bárcelos, interior do Amazonas, a 400 quilômetros de Manaus, para praticar pesca esportiva. Eles saíram da capital do estado do norte do Brasil por volta do meio-dia e deviam chegar às 2 da tarde em Bárcelos. No entanto, durante o procedimento de aterrissagem, a aeronave acabou caindo. Todos os 12 passageiros, além do piloto e copiloto, morreram no local. A tragédia já é considerada o acidente aéreo com mais vítimas no Brasil desde o ano de 2011. As causas do acidente ainda são investigadas pelo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e a Polícia Civil do Amazonas. A aeronave, um bimotor turbo-hélice do modelo EMB-11, bandeirante da Embraer, aparecia como regular nas fiscalizações. No entanto, publicações nas redes sociais podem ajudar a entender o que causou o acidente e lançar uma luz sobre as investigações. Chovia muito forte no momento do acidente, causando instabilidade no fornecimento de energia elétrica na região. Um vídeo gravado no aeroporto de Bárcelos minutos antes do acidente mostra a intensidade da chuva no local. O momento viralizou nas redes sociais. No entanto, as investigações seguem e ainda não se pode afirmar, com certeza, se foi isso ou não que causou a queda do avião. Curte o nosso vídeo, comenta e compartilha. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. E ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. E ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo. E ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.